Música Estou aqui Camila hoje na dona confeitaria e panificadora artesanal para propor que você na dona de casa passe aqui pegar os pães deliciosos desde o pão francês quentinho que acabou de sair que você escolhe mais branquinho ou mais dourado ao pão de batata, pão de leite, pão caseiro, pão de grãos, pães de hambúrgueres enfim, você vai encontrar aqui uma infinidade de pães diferentes para o seu dia a dia é claro que aqui você pode também degustar de tortas e salgados maravilhosos ou fazer as suas encomendas mas não esquece, mesmo para o seu pãozinho do dia a dia passa aqui, dona confeitaria e panificadora artesanal se você quiser ligar e deixar a sua encomenda pronta o telefone está no seu vídeo 32430568 fica próximo ao ProMaster, a Faculdade União, ao Ateliê de Artes da Cristina Sá aqui na Santos Dumont vem para cá você também dona confeitaria e panificadora artesanal olha, fica atento porque o horário da dona, panificadora e confeitaria artesanal mudou fiz até uma cola aqui para não esquecer de segunda a sexta fica aberta das 7h30 às 21h isso mesmo no sábado das 8h da manhã às 20h e no domingo das 14h às 19h30 você não tem mais desculpa para não vir buscar aqui as delícias que a dona, confeitaria e panificadora artesanal oferecem para você quando vier aqui, aproveita que tem wi-fi gratuito, tem um café delicioso e sanduíches feitos na hora a dona quer que você deguste as inúmeras opções que temos para lhe oferecer vem para cá você também conta que assiste no programa que tem desconto especial do cafezinho preto a tortas maravilhosas você encontra aqui na dona e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti